Estamos de volta com o programa da comunidade chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida de presente a morar mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe afinal ela merece muito viu e são casas e apartamentos minha casa minha vida nas melhores localizações de Manaus com desconto do governo federal de até 36 mil 945 reais e TBI registro grátis e mensais a partir de 499 reais tem ainda o sucesso de vendas que é o smart arvoredo com dois quartos academia e salão de festas climatizado e próximo ao clube municipal e sem falar no vila smart campo belo condomínio fechado de casas a 15 minutos da ponte rio negro e a entrega está bem pertinho visite o decorado nas lojas dos shoppings amazonas e suma uma e na avenida Mário Ipiranga no antigo colégio o objetivo realize o sonho da sua mãe e vencer morar mais informações 0800 042 42 22 12 horas e 14 minutos vem cá comigo que a Ed tá aqui vai fazer daqui a pouco o leite menino que foi isso já tomei um pouquinho já tá gostoso mas ainda vai misturar com morango daqui a pouco né Ed isso mesmo daqui a pouquinho a gente vai fazer esse leite aqui passo a passo e você não pode perder o preparo dele enquanto isso Emerson Santos traz um recado pra você no minuto oferta eu tô na área Márcia e eu tô na área Márcia e telespectador do programa da comunidade pra falar de coisa boa coisa boa é você ter dinheiro pra você pagar suas contas pra você realizar os seus sonhos pois é eu estou aqui na Goldcred aqui no centro de Manaus na Macílio Dias pra te dar essa chance essa oportunidade pra você pagar todas as suas contas fazendo um empréstimo com a empresa de responsabilidade que é claro tenha toda a confiança e o carinho né com você que é cliente da Goldcred ou se você vai tornar a partir de hoje um cliente Goldcred você pode também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 98211 8709 esse número que tá na tela pra você fazer uma simulação de um empréstimo pra você é claro ficar bem tranquilo né isso Stephanie tudo bom bom dia tudo bom bom dia gente aqui na Goldcred você realiza seu empréstimo no cartão sem burocracia isso mesmo agora vamos falar dessa promoção que tá dando o que falar na cidade as pessoas me perguntam na rua Emerson é sério mesmo 500 paga 550 é sério mesmo você empresta 500 e paga com 550 no cartão isso isso mesmo e tem também 10 mil reais isso 10 mil você paga 12 de 1.125 e demora muito pra ser aprovado empréstimo cair na conta Nadinha em 30 minutos já tá disponível pra saque e o pessoal do interior do Amazonas como é que faz pessoal que está nos assistindo tá precisando de dinheiro como é que faz entre em contato com a gente é através do WhatsApp tá ele tá aí na tela e o pessoal do interior pode entrar em contato com a gente através do SAC tá 0800 pronto tá cadê o número aí ó 0800 006 0043 pra você saber muito mais Stephanie telespectador daqui a pouco eu volto pra falar mais e mais aqui da Goldcred Márcia contigo obrigada Emerson Souza que toda vez eu quero dizer Souza mas não é a Santos olha 12 horas e 15 minutos a gente vai ouvir agora uma entrevista do presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Iedo Simões que vai trazer as novidades do Tribunal e os grandes as grandes modificações que o Tribunal de Justiça passou pra melhorar o atendimento aos processos que tramitam por lá e também o trabalho dos funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas quem entrevistou o desembargador Iedo Simões foi o Alex Costa Bom dia Márcia pra você bom dia a todos isso mesmo nós estamos na sala da presidência da TV em tempo recebendo o desembargador presidente do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas doutor Iedo Simões Oliveira muito obrigado pela sua presença Obrigado digo eu de poder aqui trazer informações sobre o nosso Tribunal de Justiça E nessa visita nós vamos aproveitar conversar com o senhor saber como está o planejamento do Tribunal de Justiça o senhor assumiu no meio do ano passado de lá pra cá muito trabalho já foi feito É muito trabalho nós tivemos assim enfrentamos muitas adversidades a nossa o nosso Amazonas é apesar de ser cantado e louvado né no mundo inteiro com mão do mundo dá a impressão que aqui a gente vive num paraíso mas nós temos nossa dificuldade principal dificuldade é a logística nossas comarcas do interior são fincadas no interior da floresta então tudo que se planeja para as comarcas do interior do Amazonas é com muita dificuldade devido a essa logística Embargado o senhor poderia explicar para a gente como é avançar a tecnologia nessas regiões mais afastadas é um desafio em função da internet nós temos uma das piores internet do país em termos de sinal para vencer esse desafio É verdade eu enfrentei muita dificuldade nisso eu já fui juiz corregedor e na época que eu fui corregedor geral de justiça eu sempre fui focado em inovação e nós trouxemos um equipamento adquirimos nos Estados Unidos chamado mm subject e ele esse equipamento compacta as informações e ele transmite para o nosso data center é dados e imagens que que são produzidos na própria comarca no 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 servidor da própria comarca e com isso nós conseguimos implementar o sistema virtual em todo o interior do estado nós digitalizamos na minha gestão eu era o coordenador de TI do meu tribunal e conseguimos instalar esse sistema progídio no interior que eu considero que tirou do isolamento secular toda a nossa região em relação aos cartórios extrajudiciais nós conseguimos um convênio com a SUFRAMA via através do uso de recursos da SUFRAMA com a Fundação Paulo Feitosa e conseguimos e a ANOREG que é a associação de notários e registradores e com isso nós conseguimos com esse recurso nós conseguimos digitalizar todo o acervo do registro civil, do registro imóveis e dos tabelionatos em todos os cartórios do interior do estado. Isso foi um avanço muito grande. E falar com o senhor a respeito dos recursos humanos. Nos interiores, como é que está o efetivo? Recentemente foram enviados mais quatro juízes para comarcas do interior. Precisamos recompor o quadro interior, porque tem aposentadoria, tem pessoas que vêm de fora, fazem concurso, mas fazem em outro estado também. Quando passam, vão embora e nós precisamos recompor quatro comarcas com juízes titulares. E foram nomeados agora, eles estão na capital fazendo o curso de formação e concomitantemente trabalhando em algumas metas, alguns setores. A meta 8, que são a Evara Maria da Penha, eles estão trabalhando lá para a gente tentar alcançar essa meta, que é a meta 8 do Conselho de Nação à Justiça. E paralelamente, eles vão trabalhar também em alguma comarca remotamente até o término do curso. Ao término do curso, eles irão para a comarca. E essas metas do Conselho Nacional de Justiça são difíceis de serem cumpridas, porque elas são bem elevadas, mas é possível? É possível, principalmente na Amazônia. Você vê a dificuldade que nós temos. Se quebra um equipamento no interior, temos que mandar nossos servidores. Agora nós estamos fazendo uma higienização no nosso sistema no interior do Estado. E toda semana tem equipes que vão ao interior do Estado para ver cabeamento, para trocar equipamento. E vários trabalhos são feitos por esses servidores. Então, é um constante trabalho para atualizar, para adotar o interior do Estado, e em condições suficientes para que o juiz e os servidores possam trabalhar. Atualmente, nós temos feito muito isso. Temos feito acordo de cooperação técnica com... Já fizemos com 20 municípios do interior, prefeitos, né? Esse acordo de cooperação técnica, justamente para que a prefeitura possa nos ajudar. Até porque eu considero que a justiça no interior do Amazonas, ela é diferenciada. Ela é mais municipal do que estadual. Porque lá naquela ponta tem que ter o apoio das prefeituras. Porque o juiz não é só trabalho a processo judicial. Ele trabalha também a atenção para os direitos sociais das pessoas, com trabalho que são igualmente importantes para conter, para fazer a paz social no município. Então, o juiz operoso, ele contribui muito para a sociedade local. Numa recente visita da ministra da Mulher, a nova ministra da Mulher, Damaris Alves, o senhor, inclusive, apresentou a ela o projeto da construção do Complexo Maria da Penha. Como é que está o avanço dessa construção? Inclusive, é importante a gente frisar que existe um número muito elevado, né? De casos de ataques contra mulheres, inclusive feminicídios, e que esse número é crescente. Esse complexo faria esse número cair? Quando a ministra esteve aqui, eu já mexi muito na questão da Maria da Penha. Hoje, nós concentramos as duas varas de Maria da Penha no Fórum Enoque Reis, que é para a gente ter mais espaço, mais efetividade, uma atenção maior ao povo feminino e tudo isso, nós concentramos. A ministra veio aqui, a ideia que partiu, inclusive, dela e com uma parceria conosco, é a construção da Casa da Mulher Brasileira, no modelo que seria o único no país. E nós oferecemos o nosso espaço, nós temos um terreno de grandes dimensões, e no local excelente, que é na Avenida das Torres, e oferecemos para a construção dessa Casa da Mulher Brasileira, concomitantemente com a construção de um prédio para abrigar as Marias da Penha. E houve interesse do governo federal? Houve interesse do governo federal, está sendo trabalhado lá, e dependendo da verba que vier, será construído com o atendimento integral às mulheres, inclusive com o setor de perícias médicas, que é para que tudo se resolva no mesmo local, delegacia, setor de perícias, assistente social, psicólogos, tudo isso para funcionar no mesmo local. E com a ideia também de ir lá, implementar também a vara de assistência, o centro de assistência das crianças vítimas da violência sexual. Tá aí, a gente encerra essa entrevista então com uma notícia positiva. Muito obrigado ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, doutor Iedo Simões de Oliveira, pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de nós divulgarmos o trabalho do nosso Tribunal de Justiça, que estamos muito empenhados em crescer, em evoluir. E é como eu digo, o Tribunal de Justiça do Amazonas é um tribunal diferenciado. Considero o tribunal que tem os melhores sistemas processuais do país. E somos um tribunal de ponta, apesar de toda a dificuldade de logística do nosso continente amazônico. Mais uma vez, muito obrigado. Márcia Lasmar, volto com você. Doze horas e vinte e três minutos. Muito obrigada, Alexi Costa. É importante a gente obter essas informações e saber como é que funciona o nosso Poder Judiciário. Olha, você que tem do outro lado, a gente chama o Emerson ou não chama, Meire? Meire, tá aqui no meu ouvido, no meu pensamento. Emerson Santos, minuto oferta enquanto eu vou ali com a Ed tomar mais um pouquinho de leite amendoim. Vai, Emerson! Pois é, Márcia, eu continuo no centro de Manaus aqui na Goldcred. Olha, gente, uma oportunidade única pra você. Eu estou aqui na central de atendimento pra você que tá precisando emprestar dinheiro pra você pagar suas contas, pra você realizar aquele sonho que você tanto quer na sua vida, na sua casa. Aquele dinheiro que você vai emprestar pra você fazer o aniversário do seu filho e da sua filha. Olha, tenha certeza absoluta que você vai emprestar dinheiro, você vai pagar o preço justo, isso mesmo. Emprestando 500 reais, você paga apenas 550 reais. Isso mesmo, você sabe, você acha que eu não sei do que eu tô falando? Você vai emprestar 500 reais e vai pagar apenas 550 reais. Eu quero ver o WhatsApp chegando aqui no 98211-8709. 98211-8709. Tá aqui a central de atendimento, aqui, esperando pra te atender, pra tirar todas as suas dúvidas. Cadê o WhatsApp chegando aí, ó? Tá chegando aí as pessoas perguntando, sabendo como é que faz. É uma oportunidade única. Hoje é o dia da sua chance, oportunidade pra você pagar todas as suas contas. E não tem limite, não, de valores, viu? Você pode entrar em contato agora. O número tá na tela. Entre em contato agora. Bora bombar esses números aqui, gente. Cadê? É, ó, chegando aqui o WhatsApp aqui. Vai mandando. Vai mandando, você que tá precisando de dinheiro, pra você pagar todas as suas contas, realizar aquele sonho. Não tem limite de valor, gente. Isso mesmo. Emprestou 500 reais, você paga apenas 550 reais. O pessoal tá participando aí, ó. Mandando. E não é só da cidade, não, viu? Do interior do Amazonas também. Pode mandar aí no 98211-8709. Queremos agradecer a sua participação. E as pessoas tão perguntando aqui, ó, qual o endereço? Rua Marcílio Dias, bem próximo à Praça da Polícia. Não é isso mesmo? É isso. Um grande abraço pras meninas e pra você, telespectador. Continua. E, Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. Olha só, gente. Estudantes do curso de Direito se reúnem para os Jogos Jurídicos Anuais da OAB. O Luiz Rodrigues traz os detalhes. No auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, universitários do curso de Direito de várias faculdades, empolgados com a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprenderam em sala de aula. Os Jogos Jurídicos já estão no calendário anual da OAB, desde 2016. E esse ano vai homenagear o doutor José Alberto Ribeiro Simonetti, secretário-geral do Conselho Federal da OAB. As equipes irão defender posicionamentos contra e a favor a respeito de temas previamente sorteados em abril. Entre eles, a redução da maioridade penal. Os embates vão ocorrer aqui na sede da OAB e também na Escola Superior de Advocacia. O objetivo é envolver os estudantes de Direito e a comunidade acadêmica em simulações de situações que eles podem enfrentar no futuro mercado de trabalho. Temas que hoje são muito importantes e que, entre as faculdades, quando isso é debatido, isso aumenta e enriquece ainda mais o conhecimento, não só daqueles que debatem, mas daqueles que também assistem a esses debates. Com tantos inscritos, é bom saber como vai funcionar a dinâmica dos Jogos, para não ser pego de surpresa. São dez faculdades que se inscreveram. Elas foram divididas em três chaves. Duas chaves com três e uma chave com dez. Dessas dez faculdades, oito serão classificadas para a próxima fase, as quartas. E assim sucessivamente, até a gente chegar à grande final. Os Jogos acontecem até a próxima sexta-feira. Doze horas e vinte e sete minutos, chegou a hora da gente fazer a nossa super receita lá do Ed Sabor Natural, mas antes da gente fazer a receita, vai ter evento lá na Ed. Como é que é esse evento, Ed? Então, gente, é o primeiro evento de imersão e saúde e bem-estar que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21, lá no Hotel da Margem, Márcia. Então, você vai ir para o verdadeiro spa. Lá nós vamos ter desintoxicação. Tá ótimo. Vai ter argilaterapia, massagem, acompanhamento natural ou nutricional com a nutricionista e várias outras atividades, né? Você vai passar três dias nesse hotel maravilhoso. Chama o vídeo. Então, vamos ver o vídeo. Neste lugar maravilhoso, em meio à natureza, no Hotel da Margem. É aqui que será realizado o nosso primeiro encontro de imersão e saúde e bem-estar. Alimentação vegetariana estrida e também receitas práticas. Exercícios ao ar livre, nutrição e muito mais. Nos dias 19, 20 e 21, teremos o nosso primeiro encontro de imersão e saúde e bem-estar. Esperamos por você. Mais informações aqui. Que boçal! Eu não podia deixar... Que boçalidade! Tá aprendendo com você. Não, então a gente vai fazer teste contigo para tu ficar no meu lugar. Eu vou fazer comida e tu vai apresentar o programa agora. Não, gente. Quero dizer que eu não tenho tamanho para comida. A minha área é comida mesmo. Não tenho. Então, vamos lá, gente. Para a nossa receitinha, vamos precisar aqui de amendoim para fazer esse leite. Vamos precisar de água. E eu vou fazer aqui, então, o meu leite delicioso, sem nada de origem animal, porém super nutritivo. Vamos bater, então. Primeiro, ela começou loucinha. Agora, ela já está fazendo VTV de institucional, gente. Que boçal, pai. Então, nós precisamos aqui de uma pitadinha de sal, um pouquinho de açúcar. Eu estou utilizando aqui o açúcar demerara, mas você pode estar utilizando o açúcar mascavo, tá? E aí, fizemos aqui o nosso leite. Eu vou colocar agora o morango para fazer um shake delicioso aqui para a Márcia, tá? Que ela vai tomar um shake de morango. Então, no lugar do leite de origem animal, vamos utilizar o leite vegetal de amendoim. E o pessoal que quer ganhar o almoço, liga para cá, 3307-3950. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Liga ou liquida? Tá ótimo, cadê? Pronto, nosso shake delicioso já está pronto com o nosso leite de amendoim. Tá bom, a gente vai dar para os outros. Olha, tá pensando nos amiguinhos. Então, gente, olha, receita super fácil, tá? E nós fazemos diversas receitas com esse leite aqui. Então, você pode estar adaptando aí na sua casa. No lugar do leite de origem animal, coloca um leite vegetal. Lembrando que esse canudo é biodegradável porque a Ed tem compromisso com os animais e ela não fornece nem nada lá na empresa dela que agride a natureza, tá bom? Isso mesmo, compromisso com o meio ambiente, né, Márcia? E aí, delícia? Obrigada, Ed. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada por ter vindo hoje aqui com a gente, viu? Eu que agradeço e até a próxima. O treino é ótimo. Um beijo para você. O nosso agora terminou. Não é você, não sai daí não, porque você vai ficar agora com Socorro Sampaio no Fala Amazonas.